olá 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 ai ai o meu deus que dor gostei o cara tá voando ai o escuro meu amigo ai, tome ai vou ser muito fraco vem minha cabeça eu vou me ficar ai esse aqui, tome escuta aqui você tá rindo, né meu chapa não tome ai não, ah não ele não eu guardo corre, corre você vai voar pra longe misericórdia misericórdia você vai sofrer agora que eu to ganhando com a minha transformação não vem pra cima você vai ver você vai ver tome machado não você é muito fraco você é muito fraco vem aqui vai, tome seu passarinho chato vem vem dark ok vamos antes que ele nos pegue verdade verdade vamos logo chapa é quem é chapa vamos entrar então nessa essa é a flor que você tem que pegar para se tornar o mit dark não mano eu não posso pegar isso se ele for te matar você vai ter que usar essa transformação ai você resgasta resgasta ele é verdade vamos pegar ele entrou aqui meu chapa quebrou tudo ele quebrou tudo pega logo eu distraio ele você não vai pegar não eu vou sim peguei eu peguei eu vou sim eu peguei eu ia mic E tão rápido. Você vai dar a hidrata a força. Cleitinho, você não consegue batalhar com ele. Você ainda tá muito fraco. Você vai ficar no hospital por muito tempo. No chapa. Vou te mandar pra longe. Consegui. Eu tenho que guardar essa flor. Verdade. Guardei. Daqui a pouco vai enlouquecer. É verdade. A gente vai sair de uma cabeça. Na primeira hora. Eu vou curar isso aqui. Cleitinho, a bicada recuperou. A bicada. Ele voltou aqui. Tô furioso. Matei. Finalmente. Matei. Finalmente ele morreu. Finalmente ele morreu. Chefe, ele tá acordando. 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 Calma, calma, eu estou vivo Eu estou vivo Olá, meu amigo Tô brincando Oxi, ficou de noite Ai, não, 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 não Eu vou sair daqui Não, 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 não Erro de gravação Tome Tome, 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 tome Não, 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 não Vou ter um errado tentativo Esse aqui é os engravos dos russos da batalha Contra eu e o noobzinho Né? Se inscreva no canal